Salve, salve as mulheres! E agora por falar em mulheres, porque é a coisa melhor do mundo, vamos trazer então, ela que abriu o nosso programa, grande cantora de talento e da nossa terra, com orgulho para todas as mulheres, Marina Fonseca! Você na minha vida não passou de um bom, agora desencana, você já ficou pra trás, passado não volta mais. Você que sempre quis ser o bacana, agora tá doidinho, tá no meu pé. Você que sempre quis ser o tal, passou o tempo e se deu mal, eu cansei de ser boba. Agora eu já tô em outra, já que não quero ouvir, vou fazer você sentir. Não adianta chorar, que você sinta pena. O que eu te falo, quando falo na rua, você chega, chora, perto dos seus amigos, me ignora. Agora não adianta, você já ficou pra trás, você na minha vida não passou de um bom, agora desencana, você já ficou pra trás. O que eu te falo, quando falo na rua, você chega, chora, perto dos seus amigos, me ignora. Agora não adianta, você já ficou pra trás, já tenho outro, vou olhar pra sua cara e vou rir de novo. Você na minha vida não passou de um bom, agora desencana, você já ficou pra trás, passado não volta mais. Você que sempre quis ser o bacana, agora tá doidinho, tá no meu pé. Você que sempre quis ser o tal, passou o tempo e se deu mal, eu cansei de ser boba. Agora eu já tô em outra, já que não quero ouvir, vou fazer você sentir. Não adianta chorar, você já ficou pra trás, porque eu te falo, quando falo na rua, você chega, chora, perto dos seus amigos, me ignora. Agora não adianta, você já ficou pra trás, você na minha vida não passou de um bom, agora desencana, você já ficou pra trás. O que eu te falo, quando falo na rua, você chega, chora, perto dos seus amigos, me ignora. Agora não adianta, você já ficou pra trás, já tenho outro, vou olhar pra sua cara e vou rir de novo. Você na minha vida não passou de um bom, agora desencana, você já ficou pra trás, passado não volta mais. Passado não volta mais. Esta é a nossa homenagem a todas as mulheres na Semana Internacional da Mulher. Marina, tudo bem? Tudo ótimo. Eu falei que eu vim, eu vim. Nós estivemos juntos no dia 12 de fevereiro, lá em Cornelio Procopio, na festa da Grauna FM. Vamos mostrar um trechinho da entrevista depois, tá certo? Tá certinho. Mas você vai se apresentar na exposição em Londrina. Isso, dia 10 de abril, vou abrir o show do Michel Teló, na Espel Londrina, no palco principal. E dia 10, agora, dia 10 de março, vai ter o pré-lançamento do CD e o lançamento do site lá no Estação Lounge. E você tá convidado. Estação o quê, Ben? Estação Lounge. Lounge. É do lado do Emporio Guimarães. Lounge. Isso. Ah, ao lado do Emporio Guimarães. Isso. A Estação Lounge, ao lado do Emporio Guimarães. Isso mesmo. Vai ser dia 10 agora de março. Dia 10 agora, o pré-lançamento do CD. Pré-lançamento. O lançamento vai ser lá dia 10 de abril, junto com o Michel Teló, lá na exposição. Na exposição, a Agropecuária Industrial de Londrina. Eu conheci esta moça primeiro pelo jornal. Eu vi a foto dela no jornal. E, coincidentemente, no fevereiro, dia 12, lá em Cornelio Procopio, na festa da Grauna, olha que aparece lá aquela moça, né? A Mirna, a ex-Mis Londrina. Isso, a Luciana. A irmã entregou o CD. Eu olhei, já liguei, você já está aqui. Esteve conosco também lá. É Vapt Vult. Vapt Vult. Ela tem uma mensagem para a mulher daqui a pouquinho também, porque é a Semana das Mulheres. E a todas as mulheres, nosso carinho, respeito, amor e gratidão. E hoje aqui também, do Empolho Mineiro, na rua Pandiaca Lógeras, as empresárias Marlene e Nazaré. Também homenageando a elas o programa propositalmente realizado daqui. Agora, ela volta para cantar outra música. Abriu o nosso programa, uma música apaixonada, em homenagem às mulheres. Para vocês, mulheres, o nosso carinho. E aí E aí E aí